Agora, com mais um esforço de reportagem, vamos direto para Sinop, norte do Mato Grosso, lá na residência de Wilson Redivo, o presidente do sindicato de Sinop, que acaba de chegar do evento, acabou sendo um evento, né? O depoimento do presidente da ProSoja, Antônio Galvão, lá na Polícia Federal, que não aconteceu, mas o Redivo, que está lá na sua sala, que está meio sem luz, mas estamos ao vivo. Redivo, você me ouve, Wilson? Estou ouvindo bem, João Batista, estou ouvindo bem. Sim, graças a Deus, estamos conseguindo, que maravilha. Ô, Wilson, vamos por partes, porque depois nós vamos falar da ferrogrão, que é o que interessa, mas claro que interessa também o que aconteceu com Antônio Galvão. Então, não houve o depoimento, eu vi as fotos aqui, fotos maravilhosas, ele chegando de trator, um monte de tratores, falou apoiá-lo, mas nos conte, Redivo. Então, foi notificado para que o Galvão se apresentasse sexta-feira na Polícia Federal em Cuiabá. Como ele estava em viagem, não pôde fazê-lo, hoje, na primeira hora da manhã, ele achou por bem se apresentar no posto da Polícia Federal aqui em Sinop, que é um posto regional da Polícia Federal aqui de Sinop. Fez essa apresentação, se apresentou como cidadão brasileiro, sem dever nada à justiça, sem temor nenhum, mas ele não pôde colher, não pôde prestar o seu depoimento aqui, porque a justiça entende que ele tem que se manifestar no local que ele foi solicitado. Então, ele vai aguardar a justiça fazer o novo encaminhamento para ele se apresentar e assim vai ser feito. Mas os produtores, entendendo que é um gesto, entendendo esse gesto do Galvão de se apresentar à Polícia Federal, resolveram prestar o apoio e solidariedade a esse líder que tanto tem feito pela agricultura do Estado do Mato Grosso e pelo Brasil. E eu acho que nós temos que demonstrar a nossa indignação com o que está acontecendo no país. Hoje, a justiça tira o direito de um líder de se expressar, tira o direito de ir e vir desse líder, ele quer calar a boca dos brasileiros. Dessa forma, ele cala a boca dos brasileiros. A justiça pensa que vai calar a boca dos brasileiros dessa forma. Então, essa atitude que foi tomada hoje em Sinop, eu acho que é uma atitude de apoio das pessoas de bem a essa pessoa que tanto tem feito por nós e contrárias às atitudes do STF que tem tomado em relação, querendo cercear o direito de ir e vir das pessoas, cercear o direito de expressão das pessoas, porque ele está impedido até, ele está impedido por um mandato de intimação, uma notificação que ele recebeu, do senhor, do ministro Alexandre de Moraes, ele está impedido até de se comunicar entre os manifestantes. Então, a gente entende isso como um ato arbitrário, um ato que nós não podemos aceitar jamais, acho que nós não podemos nos calar perante o que está acontecendo no Brasil. Porque hoje é o Galvão, porque é uma liderança, amanhã somos nós que estamos sendo calados, amanhã é você que atua, sabe, com o teu trabalho da imprensa, com o teu trabalho que atinge a todos, que chega a todas as casas. Então, eles começam a cercear o direito das pessoas. E isso nós não podemos concordar. Redivo, deixa eu dizer uma coisa assim, eu estou tão indignado, porque a gente começa a falar de Brasil, a gente começa a falar de manifestação, a gente começa a falar em patriotismo, em Bolsonaro, o meu sinal cai. É muita coincidência, cara, eu fico indignado. Redivo, só para te lembrar, enquanto você toma água aí, desde sexta-feira eu estou lembrando uma cena, porque essa determinação do ministro Alexandre de Moraes de não deixar 29 pessoas do Brasil se comunicar, talvez possa falar entre a família, mas não se comunicar com manifestantes, para falar de Brasil, parece a história da condenação da Igreja de Israel, na Europa, da Judéia, na Europa, em mil, por volta de mil e quinhentos, com o Baruc Spinoza. Ele não podia se aproximar, tinha que ficar um quilômetro as pessoas dele. Sabe que essa, entre aspas, maldição imposta sobre as costas dele, mudou o pensamento do mundo, provocou as reformas protestantes, as reformas políticas, a criação da independência dos Estados Unidos, serviu de parâmetro para uma mudança no país. Eu acho que esse exagero, para dizer o mínimo, do ministro Alexandre de Moraes, com relação ao Sérgio Reis, uma pessoa pacífica, e ao Galvão, que é um líder dos produtores rurais, vai provocar essa mudança no Brasil, Redil. Com certeza, já provocou, não é que vai provocar, já provocou, o movimento só fortaleceu, vai ser mais forte ainda, e nós vamos lá falar em nome do Galvão, em nome do Sérgio Reis, em nome do Zé Trovão, em nome dessas pessoas que estão sendo injustiçadas pelo STF. Nós seremos os porta-vozes dessas pessoas que eles tentaram calar. Nós estaremos em Brasília de acerto por tempo indeterminado e ficaremos lá até que as coisas se resolvam. A decisão que nós temos é essa aqui. Eu acho que nós temos que ir até o fim, porque não podemos mais aceitar que o STF venha imputando dessa forma pessoas de bem, tomando essas atitudes. Então, eu acho que nós não podemos permitir que isso aconteça. Isso aqui é um país livre, democrático, um país ordeiro, e são pessoas que só produzem, só trabalham, só fizeram o bem para a nação. E, no entanto, a gente tem visto aí que o STF soltou tanto bandido, tanta pessoa, tanto criminoso, soltou empunhado criminoso os traficantes de droga e por aí afora, e agora querem cercear a liberdade de pessoas, trabalhadoras, pessoas de bem, que ajudam no crescimento desse país. Bom, o mais importante que eu estava falando com o Edilvo, além dessa situação, é porque também teve envolvimento da ProSoja, porque o Sérgio Reis foi lá e falar que ia invadir o Congresso. Não vai invadir nada. Sérgio Reis, coitado, tem 80 anos. Não vai invadir nada. É só uma manifestação de insatisfação com o rumo das coisas. Mas eu queria perguntar para o Edilvo, exatamente, está voltando no ar, sobre a importância da ferrogrão para o Brasil. Edilvo, você me ouve de novo? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Reestabeleceu. Deu uma caída, mas reestabeleceu. Eu vou enlouquecer aqui. Desde sexta-feira, quando vocês começaram a ser detidos, o Polícia Federal na casa do Galvão, aqui o meu programa ficou uma loucura. Mas, enfim, Redilvo, falando nisso, você acha que o Galvão pode ser preso por causa disso? Não. Não tem motivo, né, João Batista? Não existe motivo nenhum para prender um cidadão de bem. Qual é o motivo que vão prender o cara? Não existe motivo, não existe justiça. Daí é o fim da picada, vamos dizer assim. Mas eu quero saber também. Daí eu acho que vai provocar uma coisa ainda maior. Não tem sentido aventar essa possibilidade de homem ser preso. Nem aventar a possibilidade. Tá. Eu tenho dois assuntos seríssimos. Mas, assim, tem que concretizar. Deixa eu aproveitar a sua liderança e a sua comunicação para saber da sua opinião sobre o que motivou também uma crise entre o grupo que segue o Blairo Maggi e o que segue o Galvão. Porque eu, só pelo fato do Sérgio Reis ter ido lá na ProSoja falar aqui do movimento e tal, acharam que a ProSoja estava envolvida incentivando os movimentos ou, pior ainda, invasões. Eu queria saber de você qual é a sua opinião a respeito desse embrólio aí, Wilson. João Batista, o movimento, todo movimento nasce nas bases. Os movimentos não nascem nas cabeças, entendeu? Os movimentos nascem. É o produtor que quer, todo mundo, o produtor está indo, já está organizado, já tem produtor que já está com o galo de briga dele na caminhoneta, levando fogareiro, levando barraca, levando, enfim, levando água em tambor para ficar nos primeiros dias lá até que as coisas se ajustem. Então, o anseio do povo não suporta mais o que está acontecendo com o Brasil. Eu acho que o Brasil é uma potência, tem condições. Nós temos condições de ser uma potência, mas, infelizmente, algumas, uma minoria, uma minoria de pessoas torcem para que tudo dê errado e impedem para que as coisas boas aconteçam. Então, nós temos a turma do mal. E, graças a Deus, a gente faz parte da turma do bem. E a turma do bem sempre vence. O bem sempre vai vencer sobre o mal. Mas nós temos que lutar para que o bem vença. E é isso que nós faremos em Brasília no dia 7 de setembro. Muito bom. Quanto à colocação do nosso ex-governador Blairo Maggi, ele está no direito dele de criticar. Ele defende o que o Blairo Maggi sempre defendeu. Nunca defendeu o pequeno produtor, ele defende o grupo dele. Ele está defendendo o grupo dele. Com relação ao ferrogramo, também está defendendo o grupo dele, os interesses dele. Que não são os interesses da maioria dos produtores brasileiros. Então, vamos lá. E do Mato Grosso. Não são os interesses da maioria dos produtores matogrossenses. Então, cada um é uma corda. Nós vamos puxar a corda para o nosso lado e somos a maioria dos produtores. Ele puxa para o lado dele. Muito importante ter você aqui nesse momento. Ele está no direito dele. Ele está no direito dele de fazer isso. Viu, Redilfo? Wilson Redilfo, muito importante a sua presença nesse instante aqui. Você está com sangue no zóio. E eu também, né? Nós estamos falando para o Brasil sobre o que a gente pensa do futuro do nosso país. O futuro do nosso país, que a gente luta muito, é para ter os custos mais baixos para a gente produzir. Um dos fatores que a gente enfrenta, que os produtores enfrentam, é o frete. Além da questão ambiental. do seu sinal Um dos fatores